Quem é daquele mundo? Fala pessoal, aqui quem a gente tá falando é do canal Gabs Productions E hoje a gente tá aqui pra investigar um caso que mandaram pra gente sobre uma casa mal-assombrada Estou com meu parceiro aqui de equipe, Pedro Henrique Borges Que ganhou o game lá Ah, pô na teu cu Agora a gente vai começar a investigação e tal, tá tendo barulhos até agora Não sabemos o que irá acontecer, vamos lá Tem muitas coisas estranhas ocorrendo aqui Olha o barulho Esse banheiro não me parece muito bom Não sei se é porque é de homem Mas esse banheiro aqui também Aqui existe a lenda da mulher da loira do banheiro Joel Já ouvi não falar Aterrorizante Que barulho que é isso aí, o que que tá acontecendo aqui? Oi? O que que tá acontecendo aqui? Aconteceu nada não, moço O que que cê tá fazendo aqui nesse horário? Cê não sabe, é perigoso? Não, eu tava falando pra ele do que aconteceu aí, mano Que história que cê tá inventando aí? Não tô inventando nada, esse dia aconteceu um bagulho estranho, hein, mano O que? Dei... O... Ei, qual é, irmão? Eu sou da polícia Deixa eu contar rapidão, se machado Então fala então, meu irmão Meu irmão ali, né, tava andando, né? Aí ele falou pra mim entrar no banheiro que não tinha nada, mano Aí eu entrei e tinha a morra de uma mulher lá, tio Mas a mulher tava viva Como que ela era? Ela tinha o cabelo frio Vocês já estupraram? Não Agora é o seguinte, eu e meu companheiro de equipe vamos revistar vocês pra saber se vocês estão usando drogas Já acabei de fazer isso Primeiro, vamos tirar o maçã Tudo bem, meu caralho Cadê te ampar? Eu juro, eu não tô com camisinha pra estuprar ninguém aqui, não O que que é isso, meu primo? O que é, mano? Coloca a mão na cabeça, por favor, todo mundo Olha, irmão! Você vai pegar esse chá aqui, meu irmão Mas vem aqui, aqui, cola aqui, cola aqui Coloca a mão na cabeça, não, pera aí, pera aí Fih, aqui, aqui Chá, mano? Vagabundo! Vem aqui! Eu conheço sua mãe Fica nessa parede Tá ligado que não é sua mãe Ela não tá com camisinha, eu te juro, eu te juro Fih, coloca a mão na cabeça, vai Então você quer dar o cu, então, meu irmão? Vai, 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 vai Então você também quer dar o cu? Vocês estão fazendo parte disso Vou ter que abrir isso? Vou ter que abrir isso, caralho Vai! O que é isso aqui? Não é camisinha O garoto tá pretendendo transar Então, com uma camisinha Então você pensou isso no praia loira que tá no banheiro É isso meu, seu animal Vai pra aquela parede também Segura-se aí Ô, mas sem caô, senhor Coloca no show de bola Mas sem caô, meu senhor Sem caô Eu preciso disso pra mais tarde, tá ligado, né, meu garoto? O que que é isso, hein? É meu celular, meu senhor É roubado? Vem da pedra? É por causa, a gente vai de pedra Não Vem da pedra? Vai, gente, setor Vem da pedra, sim Porque a gente dá pedido Que que é isso? Ah, então é roubado Segura aqui que esse garoto Posso pegar pra mim, chefe? Posso pegar pra você Você vem pra cá Filho da puta Você é um drogadinho e você é um ladrão Esse tava que eu tava gostar Cala tua boca no direito, verdade? Alguém da autorização de você falar? Tira o boné, boné de coisa de mal Ô, seu lindo Eu tô comendo com a sua vida louca Filho da puta, eu tô esperando você Tá falando do que, meu irmão? Jack! Tá falando do que eles são? É isso mesmo? É isso mesmo? É o Jack Moore, é o Space X Você não me prende Abre a tradução de você cantar Deu? Não senhor Então fala, você é o mais gato de todos Eu sou o mais gato de todos Quem é o mais gato? Eu Quem é o mais gato? Eu Quem é o mais gato? Eu Fala Dá minha pedra Olha pra mim Olha no meu olho Você está suspenso de participar dessa excursão Você acha que você é malandro? Essa é a excursão da casa de todos Olha para mim Olha para mim Chega Para você também Você está achando que você é quem, meu parça? Eu estou ligado que você deu a outra Gente, calma aí Eu vou ali 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 Você está indo para onde? Para onde? Eu vou na minha casa Rapaz Você quer ser preso? Você está me segurando aí? Você não vai prender o seu fazer um pole dance Então vai Dá camisinha aí Está com o Pedro Cala tua boca, meu irmão Tira a cabeça toda mulher Eu estou mais tiro O que vocês estão querendo invadir essa fita aqui, irmão? Não, não, não Tira o chapeuzinho e tira o boné aí, moleque Cês é maluqueiro então? Não, 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 não Alguém não estou nessa situação sem falar? Eu dei Então me desculpe, meu chefe O que vocês estão vendo nessa hora da noite aqui? Fumar um botinho Fumar um botinho Isso é giro, irmão Isso é giro, porra Coloca a mão na cabeça Arruma a costura, moleque Eu estou vendo uma doze ali Qual que é o teu nome, moleque? Qual que é o teu nome? Ai Qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? Que estupida Joelho pinto, demorou Pinto no rei com o joelho pinto E qual que é o teu nome? Pinto no cu Demorou, pinto no cu Tá chegando a essa de rindo aí Ô Pedro Tá chegando a essa de rindo Quase cedo Não dei liberdade pra você sair Fica aqui, Pedro Morreu Fica segurando você ali Lá para trás do outro vagabundo O outro foi lá Qual é o gordão? Tô no chifre, tô no chifre Qual é o gordão? Que fofo É o gordão Tá em vocês, hein? Você tá achando de sexo Esse é o tal do chapador Esse é o tal do chapador Então você é o bandido aqui Você que libera essa fita É o gordão É o gordão Você libera essa fita aqui Quem que alina de vocês? Quem que alina? Quem deu fuga? Sai daqui, meu primo Coloca aí Qual é o comando? Não posso enquadrar? Eu vou Vem enquadrá-lo Eu não vou fazer nada com vocês Porque já tá tarde Fiquei sabendo que isso aqui é o que dá raio É o que dá raio Esse aí é o mais arisco Olha o seguinte Não vou fazer nada Já tá tarde Agora é a questão Se eu ver vocês vão ficar aqui com nós A gente vai revistar Se tiver droga vocês vão apanhar agora Eu vi ele com o tal Ô irmão Tá achando o que é aqui? Eita o porra Sai daqui você também Bagulho de cola aqui, minha gente Porra de ideia Cadê a camisinha então? Vamos ver Isso Fica assim Olha o meu saco Esse daqui é santista? Esse daqui tá livre Não, esse daqui tá de boa Esse daqui é santista Não tem nada não Vai tomar no teu cu Você foi comitiano Foi comitiano Daí tinha que matar Então você é o bandido Sai daqui E você rapaz Mão entrelaçada Coisa de ladrão Coisa de bandido Traficante Então Tá tirando Eu tenho muita gordura Eu não morri Vem, vem comandante O gordão deu fuga O gordão deu fuga Meu senhor Esse daqui tá fugindo de meota Aqui ó Eu não sei se era meota do XT Ela falou de vocês Ela falou de fuga mesmo Ela falou de fuga Ela falou de fuga Meu senhor Sai fuga Eu tô baneada Eu tô baneada O que você tá falando? Você também é um ladrão Eu sou a mais Pia Você é do rabo aqui Irmão Cala tua boca Você também que está cochichando Sai daqui meu filho Eu quero que é da fuga Irmão Você tá me fechando Coro no início Sai daí, sai daí Não, eu tô dormindo Sai, mas sai que eu tô roubando Minha cara Já deu uma pessoa de sete Tudo bem Seguinte Você vai contar a história Pra todo mundo aqui Já que a gente se reuniu agora Pode falar Só Olha o pó de dança Eu estou falando Olhe para mim Meu chefe Eu quero Eu quero Eu tô falando a verdade Eu vi alguma coisa Naquele banheiro Pode ter certeza Meu chefe É tudo seu Essa porra Você vai contar por mim Sim, tá aí Seu delinquente Vocês estão fodidos na minha mão Pode ter certeza Vira porque eu vou te comer Vou te dar Porque você Você tá me deixando Eu estou me deixando Eu tenho uma missão Aquela missão Que a maninha passou por nós O que? Eu fui droga de ar Ah, pode pagar Vou continuar Que carro quer? Era um carro Ah, eu tava saindo da garagem Então você deu o carro Tudo bem Agora é o seguinte Me dá a lanterna Abogadona Você Ah, pera Esse é polícia Não é que eu não gosto Por que você deu o carro? Seite Vou ganhar umas cocaína Você tá achando que está em casa, moleque Vou ganhar umas cocaína Você senta isso de novo Tô tentando do morro pequeno Chegitinho Cala a boca Que seu policial aqui, mano Você é a policial Vai ser rapaz Eu sou a policial Caralho Também estou lá Fiquem me bater Mentira, chefe Não foi eu Não foi eu Fiquem me bater Já mandei você ficar sentado Senão eu vou te arrebentar Seu delinquente Aí, eu tenho ordem, caralho Você também cala tua boca Senão você vai ficar junto com ele Eu vim Ah, ah, cheguei Ah, ah Irmão, vem aqui Vocês já estão me tirando Sério Vai levar outro tiro Todo mundo fica aí Vai pra lá Vai pra lá, seu gordo Agora é o seguinte É o seguinte Eu quero saber Meu irmão Eu quero saber o seguinte Que história que aquela lá Tinha gente aqui fazendo bagulho Espírito Eu tô cansado Eu tô cansado para caralho Vai, gordão, explica aí Eu quero um carinho Você me fala agora, meu irmão Porra, burra, ele é polícia O que você tá fazendo aí com os presidiários Eu sei como é que é a história Eu sei como é que é a história Cala a boca, gordão Você tá achando que vocês é homem, rapaz? Você tá achando que vocês é homem, irmão? Você é um cavalo Vocês são bandos de menininha Ali, comandante Oi, chefe É verdade Vocês são bostos Não enrola Cala a tua bola, meu irmão Então fala essa fita aí, então Seu burro da moda Ali, chefe Respondendo você ali, ó Olha lá, respondeu Falando que você é um camelo Estropear Não Fala essa fita Você é lindo Tá, deixa eu mandar aí O bagulho é o seguinte Ali, né Cala a boca, seu bicho Chupa a língua Oi, moço, tá me enrolando É verdade, esse bagulho não Ali no banheiro, ali Tem banheiro Ali, aquele banheiro dele Tem uma mulher, velho Vou comer ela Cala a boca Eu tô com a camisinha E você é gordo Não, não Não, não Não, o Pedro ia entrar naquele banheiro Ah, dá uma boca, meu irmão Que eu não te perguntei porra Nenhum pra vocês Seus bando de vagal Você é filho da mãe dele, chefe? Fiz uma pergunta Não Ah lá, fugiu, fugiu, fugiu Ah lá, ô Vem seco e fugiu Deixa ele fugir Entra aqui dentro Tem alguém aqui dentro Passava sobre a luz, parça Fala de merda Não, cara pra lá, agora Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Tudo bem Fugiram Deixa eles fugirem Eles fugiram Meu céu, me deram um soco na cara Vocês são os bandidão, velho É, cala tua boca Antes de liberar o que eu falo, amor Cala tua boca, irmão É o seguinte Vocês vão passar a noite aqui E quando amanhecer Eu vou chamar o camurão pra vocês Me entenderam? Não Sim, senhor, sim, senhor Sim, senhor, sim, senhor Seguinte Tira esse boné, irmão Coloca a mão pra trás Vou te aljumar Onde eu de novo, irmão? Só brincar sua nariz Você fica aí Ô, Davi, aljuma geral, mané Coloca no papel Deixa eu passar a nariz aí O irmão Tá tirando aqui Líssimo Vai No boné Você já foi Ele não, ele não E você tem a maior cara de capeta, sabia? Abaixa a cabeça Abaixa a cabeça Ô, Davi faz que nem policial certinho Vai ser Vai, gordão Olha pra mim Dá um pão pra ele Você não vai dormir a noite É o seguinte Você tem mais cara de encrenqueiro que todos Mó cara de imórdia Você vai ficar três noites aqui Abaixa a cabeça Não, isso me ajusta Gordão, nunca é Muito bem Abaixa a cabeça, meu filho Tá tudo junto Poxa Tá achando que você tá fazendo o que, irmão? Moleque É o seguinte Eu vou mandar você direto pro funcionamento, cara Agora você escala a boca Porque amanhã de manhã o papo vai ser diferente Principalmente com você Pô, posso mandar ele De alto Você fica de olho neles É uma noite inteira, mané É uma noite inteira Caralho Para nós Sabe? Te dou meu skate Te dou uma hornet Eu te dou uma meiota Eu te dou uma x10 Eu te dou um foguete da spacex Eu te dou um pau Eu te dou um pau É bom demais Eu te dou um foguete da spacex Eu te dou um pau de cada vez em mim, mano Eu te dou uma meiota preta Eu te dou uma xj6 dourada Eu te dou um foguete da spacex Eu te dou uma hornet Eu te dou um pau Eu te dou meu pau Não, eu não tenho não Ah, o louco Se ele não mudar de guerra, eu não vou dar a chave não Ah, o louco Eu te dou meu bucket Eu já tenho Eu te dou meu look tênis Tá Pela chave Pela chave Deixa eu Solta a mão Solta a mão Solta a mão Solta a mão O cara Solta a piripaque Que que é isso? Sabia que eu não podia confiar em ninguém Eu vou caçar vocês Sei galera Vocês viram que não podemos confiar em ninguém Amanhã tem uma nova casa Assada E eu vou matar E arrancar a cabeça deles Muito obrigado Uma vez a gente está investigando uma casa meio paranormal Como diria o Mike? Assombrado Traz de casa é fantasma Vamos lá Olha, tem um ET aqui já Vai, vai, vai Essa porta veste Essa porta veste caralho Eu vou ler Vai, vai, vai 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 Passou this Caralho Nossa filho Sai louco Porra mano Se viu